Oi, eu sou Letícia Estepas Oliveira, sou integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde, Violência e Subjetividade. Sou bolsista de Iniciação Científica do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, com bolsa fornecida pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que inclusive aqui quero deixar o meu agradecimento ao fornecimento da bolsa, que tem servido como meio de financiamento do meu plano de trabalho, do projeto de pesquisa. Sobre o meu plano de trabalho, ele é intitulado Práticas de Saúde Adotadas por Estudantes Universitários Durante a Pandemia Covid-19, sendo ele parte do projeto de pesquisa Ensino Remoto na Pandemia Covid-19, Representações Sociais e Práticas de Estudantes Universitários. Aqui, tenho como intuito apresentar o trabalho cujo título é A Saúde de Estudantes do Ensino Superior Durante a Pandemia Covid-19, Revisão da Literatura, que tem a minha autoria, a de Vinícius Pereira Carvalho e Maria Tereza Ávila Coelho. Em relação a esse trabalho, analisamos o cenário instalado pela pandemia da Covid-19, em que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendou uma série de medidas de caráter preventivo para conter a disseminação do vírus. E, a partir disso, objetivamos revisar na literatura a adoção das práticas de saúde por parte dos estudantes do ensino superior durante esse período pandêmico. É importante dizer que, como práticas de saúde, incluímos as práticas de cuidado voltadas à promoção da saúde, prevenção, tratamento e recuperação do adoecimento, levando em consideração que devemos pensar saúde para além da ausência de doença, um conceito de cunho negativo. Assim, após a seleção de 24 artigos que serviram de referência para a nossa pesquisa, para o nosso trabalho, verificamos que 16 trouxeram questões ligadas à saúde mental de estudantes universitários, 3 apresentaram as ações, serviços de saúde universitários implicados no cuidado durante a pandemia da Covid-19, 2 analisaram a mudança da rotina, 1 tratou das percepções acerca da pandemia, 1 abordou a utilização das medidas preventivas, e 1 retratou a auto-percepção da condição física. Assim, notamos que os estudos sobre a saúde dos estudantes universitários durante o período da pandemia de Covid-19 apresentaram principalmente questões que envolvem a saúde mental desses estudantes, o que torna importante o aprofundamento na investigação das práticas de saúde adotadas durante a pandemia da Covid-19.